Música Música E koko ya keloa, ito kuloto ya katoa Música I tangi au kaepanatu, iatekoe, iberua mamau Música 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 Iakeake eitoputani, itete duwa, emana tu wawile Música Iloake eitoputani, itete duwa, emana tu wawile Música Kasei duwa, emana tu wawile Iloake eitoputani, itete duwa Música Iloake eitoputani, itete duwa, emana tu wawile Música Iloake eitoputani, itete duwa, emana tu wawile Música Iloake eitoputani, itete duwa, emana tu wawile Música Música Iloake eitoputani, itete duwa, emana tu wawile Música Iloake eitoputani, itete duwa, emana tu wawile Amém. 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 Amém.